Vambora, Carlos! Segura! Ah, vai! Segura a risadinha! Que saudade da minha terra Faz tempos que eu vim de lá Deixei tanta coisa boa Eu não canto de lembrar Como é lindo das palmeiras Ouvir o canto do Fabiá No meu norte, se tudo é comigo Faz força, gente, beijo Muita língua, passarinho Quando o filme vai crescer Corre lágrima dos meus olhos Faz meu coração doer Hoje vive aqui distante Lá mais que de solidão Tudo aqui é diferente Lá do meu velho tá ruim Ai, que saudade da minha terra Mas tudo dói meu coração Mas tudo dói meu coração Todo dia peça aneus Que possas me ajudar Eu vou voltar pra minha terra Quero tanto morrer E até a tarde vejo da saudade Que tanto me vai chorar Que saudade da minha terra Faz tempos que eu vim de lá Deixei tanta coisa boa Deixei tanta coisa boa Eu não curto de lembrar Como é lindo das palmeiras Ouvir o canto do Fabiá No meu novo ano Do meu novo vestido Tudo é tão lindo Faz toda a gente ver Canta lindo passarinho Quando o filme vai amanecer Corre lágrima dos meus olhos Mas meu coração doer Hoje vivo aqui distante Nada que me solitão Tudo aqui é diferente Nada o meu velho só ruim Ai que saudade da minha terra Mas tudo dói o coração Todo dia peço a Deus Que possa me ajudar Eu voltar pra minha terra Quero tanto que eu vou passar E acabar de ver com a saudade Que tanto que vai chorar Vambora! Vou deixar meu novet Pra cumprir com minha cima E que vou deixar a saudade Na cidade novetina Capital que mais cresce Sem todo o oeste na fé É a nossa teresina Lá existe muito indústria Tô crescendo sem parar Comendo prometendo Toda vez mais aumentar Pois está trabalhando Tudo tá melhorando Mas vai continuar se chorando É uma roboviária Embarque de passageiro Pra toda parte do mundo Parece bravo e cheiro Você pode procurar Tem carro pra viajar Até para o estrangeiro Tem uma grande ponte Que causa admiração Feita para o PDS É o tão novo encaminhão Despreta e ônibus também Uma ponte assim Contem Vem dentro da plantação Também tenho um lindo campo Conhecido a versão Tento para os jogadores De todas a região Mas a boca é muito quente Porque tem um ciracete Que já tem uma perfeição Vou deixar no Nordeste Pra cumprir com o Minacina Sei que vou deixar saudade Na cidade nordestina Capitão que macia Sem todo o ex-Nordeste É a nossa Teresina Existe muito inútil Acabecendo sem parar Com o mesmo prometendo Cada vez mais vai aumentar Pois está trabalhando Tudo está melhorando Mas o mesmo é melhorar É uma grande ponte Que causa admiração Feita para o PDS É o tão novo encaminhão Despreta e ônibus também Uma ponte assim Contem É uma rodoviária Embarque de passageiro Pra toda a parte do mundo Parece Brasil inteiro Você pode procurar Tem carro pra viajar Até para o estrangeiro E tem um lindo campo Com recível versão Tento para os jogadores De toda a região Mas a boca é muito quente Porque tem o que irá sentir Jogando a perfeição E tem o que irá sentir 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 E tem o que irá sentir